Bom, telespectadores, nós estamos aqui no nosso espaço da WTM recebendo pessoas muito importantes. Nós temos aqui ao meu lado o secretário de turismo de um dos destinos mais inusitados, que é o destino do Ushuaia, na Argentina. O secretário Juan Cheranuc, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, é um prazer meu por estar aqui no WTM com você e poder explicar um pouco do que é a nossa cidade para que você conozca, para que você possa divulgar e podamos esperá-lo nós lá. E aqui a Cristiane Cavalli que cuida dos assuntos internacionais da secretária do turismo do Ushuaia. Cristiane, é um prazer ter recebê-la aqui. Muito obrigada, Otávio. O prazer é nosso de estar aqui. No meu caso, eu vivo em Ushuaia há 20 anos. Eu também me apaixonei pelo lugar, como ocorre simplesmente, todo mundo vai, se encanta. Ushuaia exerce um magnetismo muito especial em cada pessoa que coloca os seus pés no fim do mundo. Quem não gostaria, não é mesmo, de colocar os pés no ponto mais meridional do planeta? Não tem outra cidade na mesma latitude ao sul, então nós somos conhecidos como a cidade do fim do mundo ou onde nasce a América. Bom, nós temos aí o início da temporada de inverno, que começa em junho. Me disse o Juan que vai até outubro, onde você lá pratica todos os esportes de neve, esqui, snowboard. Você pode andar puxado de trenó por cachorros, você pode, cachorros siberianos. Mas tem atividades fantásticas. E um detalhe muito bacana, Cristiane, é a hotelaria, que também é muito exclusiva. Nós temos lá hotéis que são hotéis diferenciados, com muita tecnologia e com o charme todo dessa cidade, onde é um dos lugares que mais se atracam os cruzeiros internacionais. Exatamente. Nós somos capital hemisférico de cruzeiros no verão. E no inverno nós temos a temporada de neve mais longa do Cone Sul, com a melhor qualidade de neve devido à latitude onde nós nos encontramos. E o suai, o nosso slogan, é neve e diversão para toda a família. Porque além do esqui, do snowboard, aquelas pessoas que não gostam, não podem praticar uma atividade mais radical como são essas, tem uma série de atividades, tudo muito próximo dos centros invernais, onde podem fazer trenós, como você comentou, passeio em raquetes, ou motos de neve, excursões noturnas na neve, fazer um luau com uma fogueira, com um vinho quente, são experiências únicas, vale muito a pena. E a hotelaria, é como você comentou, nós temos hotéis de muita alta gama, são todos muito próximos do centro, todos têm serviço de shuttle para o centro e para o Serro Castor, que é a nossa estação de esqui premiada em Áustria também. E com um detalhe muito importante, que é a gastronomia. Porque a Argentina, o brasileiro é apaixonado pela comida argentina. E lá nós temos todos os tipos de possibilidades, porque você tem os frutos do mar próximos ali pela qualidade, e também o churrasco argentino. Sim, no Suaia tem três pratos importantes, Sim, a centoja, o king crab, é um fruto do mar. Caranguejo. Caranguejo, exato. Aquele caranguejo grande. O cordeiro foguino, que é um dos mais ricos da Argentina, e a merluza preta. Olha, a merluza preta que é fantástica, se preparam pratos muito saborosos. Exato. E tem uma qualidade de gastronomia exclusiva, internacional. É uma gastronomia com muitos produtos bons, reconhecidos, bons chefes da Argentina. Assim que, em gastronomia, é um diferencial que tem também para conhecer. Vinos, toda a gastronomia internacional é muito boa. Cristiane, eu queria que você convidasse os telespectadores para conhecer o Suaia, e deixasse o endereço eletrônico da Secretaria de Turismo. Não só eu vou convidar, senão que eu vou dar uma dica muito, muito importante, que eu tenho certeza que vai ser, assim, tentador. Vocês estão ouvindo falar que a Argentina devolve o IVA, né, na hotelaria e talvez e tudo mais. Isso para o setor de eventos é bárbaro. Pois é. O Suaia isso não vai ocorrer, porque nós não cobramos impostos de nenhum valor, de nenhuma espécie, porque nós somos zona franca. Então, imagina um destino que você tem, passeios maravilhosos, paisagens magníficas, cordilheira dos Andes, a cidade e o canal de Beagle, o legendário canal de Beagle ali na frente, com uma gastronomia fabulosa a nível internacional, com a Centoja, com o Corderito, com a Meluza Preta. Tudo isso associado a uma hoteleria maravilhosa, né, a hotelaria de primeira, e poder fazer compras. São vários Dutch Frees na nossa avenida. Que legal. É maravilhoso. Isso eu não sabia, até eu estou surpreso. Então, tem que reservar um momento nessa viagem, né, vamos supor que seja uma viagem de convenção, uma viagem de premiação, tem que separar um momento para fazer as compras. Em vez de comprar aquela jaqueta aqui, pesada, né, uma jaqueta muito grande, vai pagar a fortuna, deixa para comprar lá, porque vai achar roupa muito mais técnica, que vai te esquentar muito mais, vai te abrigar como corresponde, e vai ser a metade do preço. E os perfumes, os cosméticos, todos os produtos internacionais, das melhores marcas do mundo, sem impostos. Então, fica a dica. A nossa página web é www.turismousswaya.com A Cristiane Cavalli, que é a Relações Públicas, aqui para o mercado brasileiro, Relações Internacionais, aqui para o Brasil e para o mundo, desse destino que é o Suaia. E o Juan Cheranuck, que é o secretário de turismo, esse jovem que está aqui conosco também, convidando aí vocês a conhecerem o destino. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você por tudo. Sejam bem-vindos ao fim do mundo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já, com mais Radar Televisão, aqui pela sua rede CNT. Não saia daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho